E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô com uma dica aqui bem interessante Pra você estar resolvendo esse erro que tá dando no seu fold WhatsApp, tá? Todo mundo que instalou o WhatsApp do iOS que eu trouxe aqui no canal, pessoal Que foi o iOS Beta 3 Muitas pessoas estavam me chamando no Instagram, no direct do Instagram Relatando esse bug que tava tendo no seu dispositivo E realmente no meu estava tendo esse problema Eu tinha conversado até com o Manil Everton Jr E o dele também estava tendo esse tipo de problema depois que começou a frequentar, tá pessoal? E agora eu arranjei essa solução, tá? E infelizmente eu achei que isso era apenas pro Android 10 Mas isso tá tendo até no Android 9, tá pessoal? Até mesmo, acho que até no Android Oreo está acontecendo esse erro Qual o erro que eu tô falando pra vocês, pessoal? O erro que eu tô dizendo pra vocês é este erro aqui, ó Mostrando que o WhatsApp foi parou, né? Aí dá erro no WhatsApp Aí aparece três opções Que é Fold Mods, Resetar Configurações, Reiniciar E o e-mail ali pra você relatar os bugs Basicamente, essas quatro funções não servem de nada Não tá funcionando em nada, tá pessoal? E é simples, é bem simples pra você poder estar resolvendo isso, tá? Se você já curtiu a ideia, já deixa o like, tá pessoal? O like é muito importante, tá? Vamos deixar o like Muitas pessoas esquecem de deixar o like E não tá ligado que o like me ajuda demais, tá pessoal? Cara, é bem simples, tá? É, você vai entrar no seu WhatsApp, tá família? Depois que você entrar no seu WhatsApp Você vem aqui no Centix, tá? Aqui embaixo, tá? Aí você vai vir aqui em Fold Mods Você vai vir aqui em FM Temas E você vai vir em Carregar Temas, tá? Primeiramente, você clica aqui em Restaurar Tema E depois você vem aqui em Carregar Tema Aí você vai na pasta Download, tá? Onde vai tá a sua pasta aí pra você poder estar Onde provavelmente você vai estar na pasta Download Depois que você baixou o WhatsApp, tá? Mas caso você guardou em outra pasta Vocês localizam ele, tá? No meu caso tá na pasta Download Escrito WhatsApp OS Beta 3 Droid Alien Como tá na pasta de zipada Que eu trouxe pra vocês no vídeo Vocês clica Abra a pasta E seleciona novamente, pessoal Seleciona novamente o tema, tá? Sim, cara Eu sei que é meio estranho você ter que reaplicar o tema Mas é isso que ocorre os erros, tá? Que mostra que o WhatsApp parou de funcionar É só você colocar o tema novamente Que ele vai reiniciar o WhatsApp de novo E vai mostrar que não tem mais bugs, tá? Não vai acontecer os bugs, tá? Lembrando, pessoal Se continuar tendo os bugs Clique em Seguríssimo do WhatsApp Clica nesse i Né? E vocês vão clicar aqui, família, ó Vocês vão descer aqui embaixo E você está vendo aqui, ó PickTree em PickTree Você desmarca essa opção Deixa instalar o app desconhecido ativado Sobreposição de outros aplicativos ativados E permissões do aplicativo tudo ativado Depois que você fez isso Podem ter certeza que já vai estar funcionando Provavelmente, pessoal A primeira função que eu ensinei a vocês Já vai ter funcionado tranquilamente, ok? Isso aqui é caso não tenha dado jeito mesmo Se caso não der jeito mesmo, ok? Espero ter ajudado vocês É, no meu caso aqui no meu funcionou Não está dando mais erro no meu WhatsApp Mano, dava frequentemente mesmo 15 a 20 minutos toda hora Dava esse erro Era impossível mexer no WhatsApp, tá? Mas você reaplicando o tema Funciona tranquilamente, ok? Então, galera Não se esqueça de passar no meu Instagram Oficial do canal Droid Allen Está aqui na descrição Não se esqueça de passar no nosso grupo No Telegram Droid Allen Motorola Brasil E não se esqueça de passar no nosso canal No Telegram Para você ser notificado Por todos os vídeos novos Quando eu troco de telefone também Eu estou alertando vocês lá Qual telefone eu estou utilizando Nesse exato momento Eu estou utilizando outro telefone E só quem está no canal no Telegram Sabe qual telefone eu estou utilizando, ok? Então é isso aí, galera Um grande abraço Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto